Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem aqui ó, novidade, tá? Hoje nós vamos ter a Renovar Confecções. Renovar Confecções trouxe um produto que, gente, tá fazendo maior sucesso. Tá vendendo demais, todo mundo quer esse produto. É ou não é, produção? Verdade. Todo mundo quer esse produto, é sério. Esse aqui é campeão de venda, esse aqui é pra ganhar dinheiro. Que esse vende muito, tá? Já vou pedir pra vocês, claro, não deixar de acessar o nosso shopping, shoppingbras.com.br. Você que é lojista, faça sua loja lá. É um empreendimento muito legal. Marketplace vai te ajudar a vender muito mais, tá ok? E você que é consumidor, faz seu cadastro lá também, pra você ficar antenado no que tá rolando lá pelo shopping. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam que tá chegando o dia da nossa live. Nossa live que a gente vai ensinar você, como você vai mexer aqui nesse livro que a gente vai dar pra vocês com 600 contatos de fornecedores da região do Brás. Combinado? Bom, recadinho dado, vamos aqui os produtos, que é o que o pessoal tá louco aí pra ver. Gente, ó, conjuntinho aqui, ó. Chegou os conjuntinhos, mas esse conjuntinho aqui foi pedido, não foi, gente? Tô. Essa pessoa aqui, ó, renovar confecções, aguarde. Aguarde avalanche de pedidos aí pelo WhatsApp. Se preparem, tá, gente? Ó, eles deixaram dois telefones, tá bom? Pra vocês, que eu acho que vai ser bem mais fácil, quer dizer, acredito eu, né? Que vai ajudar, ó. Essa loja aqui é o seguinte, esse produto que ela me mandou aqui, ó, esse aqui é o de, como é que chama? Malha Crepe, tá? Esse daqui. Esse daqui vai custar 50 reais no atacado, tá? Tem ele nessa combinação aqui e ela me mandou também nessa outra combinação aqui, olha que chique essa cor, né, gente? Ó. Muito legal, né? Tem essa outra combinação aqui também, hein? Já estraguei aqui, mas tá bem, né? Essa daqui também vai sair por 50 reais no atacado, tá? 50 reais o conjunto, hein? O conjunto, o conjunto, tá? É a blusa com a calça, 25 reais a peça, tá? Aí você vai ter o conjunto aqui, ó, por 50 reais, tá? Tem essa cor e tem outras cores também, aí você pode escolher qual que você gostou mais. Atacado, tá bom, pessoal? Aí ela também mandou pra gente aqui, esse daqui, ó, esse conjunto aqui, ó, vou falar pra vocês que esse daqui eu gosto bastante de usar, uso muito desses aqui, que é o de Viscolaicra. Porque o Viscolaicra, ele é vinho, né? É uma peça confortável, fácil de usar, em várias ocasiões, aliás. E esse daqui também vai sair por? Quanto? 60? Não! 50. 50 reais também. 50 reais. 50 reais no atacado, esse aqui. Eu vou querer. Você vai querer, Regiane? Eu vou querer um desse aí. Regiane, Regiane. Regiane só tá gastando o salário dela aqui na produção. Você sabe que mandaram um presente aqui pra Regiane. Mandaram, gente! Presente pra Regiane, verdade! Olha só! Isso aí, ó! Tá vendo? Regiane tá sendo presidiada aqui na produção, vocês que não estão entendendo. Eu também não posso reclamar que eu também recebi vários presentes, muito chocolate. É! Agora meu marido falou que eu tenho que ganhar um Vale Academia. Ai, que horror! Olha só, gente, esse aqui também, ó, 50 reais. Mais, esses produtos aqui que eu tô mostrando pra vocês, tem tamanho, tá, gente? Ele vai do P ao GG, certo, Regiane? Certo! Ó, todos esses aqui você vai achar do P ao GG e também vai ter a variação de cores lá pra você escolher a cor que você mais gostou. Tem também aqui, ó, que eles estão fabricando lá, ó, que é a mini veste, tá? Essa daqui, ó, que é a vesti-leg que chama, né? Essa daqui vai sair por 15 reais. 15 reais? 15 reais. 15 reais. Entre outras coisinhas que você pode acessar diretamente lá no Instagram da Renovar Confecções, tá? Você vai entrar lá, ó, o Instagram, vou deixar aí na descrição do vídeo, é Renovar Confecções, tudo junto, sem assento, sem entrar, sem nada, tá bom? O WhatsApp que você vai ligar, da Miriam, tá bom? Chama a Miriam aí e fala assim, Miriam, vim pelo Brás aqui, vamos conversar. Vamos fazer uma amizade. O telefone dela é o 11-9-8-6-5-1-7-1-1-0 ou você vai chamar a Luciene, que de repente você tá chamando, tá demandando pra atender, tem a Luciene também, tá? 0-11-9-8-7-7-6-5-9-4-1 E hoje temos essas peças para vocês que pediram tanto, 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 dica de conjuntinho. Tá com preço top, né? 50 reais tá bom, não tá, produção? 50 reais, é 25 reais a peça, né? Lógico! Ó, e você que tá assistindo, espero que você deixe seu comentário pra mim, se você gostou do vídeo, se você gostou aqui das nossas dicas, tá ok? Faz seu comentário, ó, compartilha com as suas amigas, claro, por favor, marque as amigas. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!